Agora vai começar o Neo do Pancadão que está gravando essa música pro grupo de família Marcona do Teclado e o Camarone Ele me fez e ainda era me dançam Era toda que esse povo me chamava de leitão Era toda que esse povo me chamava de leitão Pela derrota que eu pedia de leitão Eu entrei toda derrota que eu pedia de leitão Saí desse mundo de Moca de Leitão Saí desse mundo de Moca de Leitão Eu entrei uma empresa comandada por irmão Ele me fez uma empresa comandada por irmão Essa empresa contornava o mundo de Jardimão Essa empresa contornava o mundo de Jardimão Eu entrei uma mulher que ela me prendeu a mão Essa mulher que eu amo é que ela me prendeu a mão Essa mulher não era estranha Era filha da minha mãe Uma do teu cedinho Essa mulher não era estranha Era filha da minha mãe Uma do teu cedinho Essa brain a que ela me prendeu a minha mãe Sem limitação Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!